Olá, amores da Tia Nanda. Hoje a proposta da nossa atividade de arte é fazer um quadro. Aqui a Tia Nanda conseguiu esse pedacinho de zopor, que é aquele que vem debaixo de uma pizza, tá bom? Mas como talvez vocês não tenham na casa de vocês, vocês podem estar fazendo o quadro de vocês na folha de A4. Você pede para a mamãe desenhar uns caules de uma árvore ou só o dos galhos, como a Tia Nanda fez aqui. Pede para ela juntar cinco contonetes com fita, colocar a tinta no pires para vocês, da cor de preferência que vocês tenham. A Tia Nanda escolheu aqui o verde, o amarelo e o azul. Vocês vão molhar o contonete com essas cores. E vão começar a fazer a albrinha de arte de vocês. Enchendo o caldo, tá bom, gente? Para ficar bem bonito. Pode fazer a mistura das três cores. Desse jeitinho aqui. E assim a Tia Nanda fez o quadro dela. Agora vocês vão fazer o de vocês. Beijos! E aí Obrigado.